E aí Isso ae galera! O que tamo? Onde nós tamo hein? Ali eu vejo Eu acho que nós já tamo Estamos em West Virginia Provenção Pensilvânia E estamos em West Virginia se eu não me engano Vamos parar aqui pra encher o tanque Que já se foi mais um tanque Quer dizer, tem um quarto ainda de resto Vamos ver Onde que nós tamo? Vamos ver Onde que nós tamo? Estamos em Columbus 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 Mas onde que é Columbus? Vamos checar aqui Rapidinho Não, estamos em Maryland 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 Estamos do lado de Washington Bem dizer Não, estamos em West Virginia ainda Ô Luizinho e aí? E aí? De boa? Aqui é Maryland Ô Charles Maryland Tamo no estado de 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 Maryland, né? Segundo o negócio aqui do telefone In Jam Aí Ou Mas na Virginia Tem uma brigahotinha ali, rapidão, hein? Claro. Pode ir. Sem problema. Pica. Agora o Speed é 70, agora para andar 100. Ah, é? Gasolina é cara aqui, né, pô? Gasolina é cara? Quanto que tá? 2,39, pô? Tá barato. A Nova York é 2,50. O galão. Aqui tá 2,39, estamos lucrando. Eu fui da ideia pro Luizinho e coloquei regular. Não, eu coloco regular no carro. Pois é, também eu enchi demais aqui e o negócio entornou no tanque. Eu tive que comprar. Por isso que eu comprei essa água aqui, ó. Pra poder lavar o tanque. Tem água aqui, ó. E encheu o negócio até no gargalo. E entornou no tanque todo. Logo de manhã cedo. É assim, enquanto tem não joga pra fora, não para nem encher, não. Põe a moto. Põe a moto. Põe a moto no canto ali, ó. É isso aí, galera. Já voltamos o negócio aqui. Aqui está o preço. Põe a moto no calo. Põe, a moto no canto ali. E aí, já voltamos o preço. Põe a moto no calo, ó. Põe a moto no calo. Põe, então, porra. Põe a moto. Põe, então. Põe a moto no calo. Põe a moto. Põe, então. Vamos lá. 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 Vamos lá.